Tá, eu duvido que tu vai querer quatro episódios desses. Quatro não, pelo amor de Deus. Um episódio 2x0. Zero. Um episódio 2x0. Um episódio 2x0. Por que ele não falou assim? Um episódio 2x0. Mano, eu acho que tu vai perder a esperança. O cara jogando o mínimo. Uou! Ele ficou preso na rádio. O que tu tá tentando fazer? Uou! Tu já jogou esse jogo? Jamais nunca. O que é isso, mano? Jamais nunca. Jamais nunca. Eu entendi o que ele quis falar, mas apareceu muito um jamais nunca. Jamais nunca. É, jamais nunca. Eu falei o que era pra ser. Que loucura, cara. Tu vai perder a esperança nesse episódio aqui. Tu não tá conseguindo passar dessa. Por que ele tá sacudindo tão rápido? Cara, mano... O cara tá falando comigo. Mano, o mouse é muito sensível. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Fudeu que esse jogo é esquisito demais. Ai, meu Deus do céu. Cara, não é pra tanto, cara. Só tem umas pontinhas. Cara, eu não sei. É isso, cara. Cara, Tchê, calma. Cara, que merda que tá acontecendo? Como que eu vou lá pra cima? Como que eu vou lá pra cima? Que isso, cara? Calma, cara. Mano, eu não tô fazendo esse movimento todo. Ele que é maluco, mano. Olha isso. Eu não fiz tudo isso. Bró! Ai, 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 viu? Tá, não. Calma, calma. Aí, aí, ó. Agora, é, levanta até lá em cima. Não, levanta lá pro fundão. Lá pro fundão. Isso. Aí, sacode. Não, na madeira. Na parte de baixo. Aí. Opa. Tá, não. Agora do outro lado. Coloca ali na madeira do outro lado. Madeira do outro lado? É. Só que em cima. Do lado de cima. Não. Por que que você tá girando tanto isso, cara? Não, assim, tu vai bater e vai clicar de volta. Não vai dar bom, velho. Não vai dar bom. Mano, olha essa dificuldade pra passar a árvore, velho. No começo do jogo. Não começou ainda. Na moral, cara. Que jogo bizarro, mano. Então é assim que... Cara, tira a sensibilidade toda do mouse. Esse pai é isso, cara. What the hell? Uou! Aê, cara. Agora começou o jogo. Quatro minutos. Agora vai.